Esse player de CS acabou de dropar um item raríssimo que pode valer fácil mais de 1 milhão de reais. O drop que acaba de aparecer no inventário dele e foi registrado em todas as databases é nada mais nada menos do que essa faquinha aqui. Uma Nomad 100% azul, mas não para por aí, tá? Além dessa Nomad ter o melhor pattern possível pra Nomad Casey Harned, que é o 577, o mesmo pattern da minha Nomad, essa daqui que dropou ontem foi num float baixíssimo de Factory New. Isso daqui é inexplicavelmente raro, já tem ofertas por essa faca que passam de 120 mil dólares, pelo que eu fiquei sabendo, e é algo provavelmente único, tá? Com uma grande certeza aí eu posso dizer que a chance disso aqui acontecer novamente no futuro é próxima a zero. Se liga, acaba de ser registrado aqui na database, no CS Float, a primeira Nomad 577 em Factory New. Reparem que antes só tinha dropado essa faca raríssima, minimal wear e field tested, e, na moral, ter dropado ela em Factory New acarreta uma mudança aí no rumo das coisas. Pelo que eu fiquei sabendo, esse player de CS tá pretendendo vender a faca e já contatou alguns amigos colecionadores de skins que ele tem. E já no primeiro dia apareceu uma oferta de 120 mil dólares por essa faca, que, na minha opinião, é pouco. Por quê? Uma Nomad 577 em minimal wear passa de 100 mil dólares, então o preço de uma Factory New tem que ser realmente bem mais. Esse daqui foi o primeiro post no Twitter que eu vi a respeito da faca, o colecionador já dizia que valia mais de 100 mil dólares, e eu não tenho dúvidas que vale mais de 150 mil dólares. Tchau, tchau, tchau. Por se tratar simplesmente de um item único, uma das melhores Blue Jams existentes no CS nesse momento, e o preço dela pode extrapolar fácil essa casa aí dos 100 mil dólares, simplesmente porque outra faca totalmente azul que dropou apenas uma vez na história em Factory New, que é a Karambish 387, vale mais de 1 milhão e meio de dólares. Então, talvez, estamos falando de uma faca para concorrer com a Karambish Top 1 do mundo, já que são poucas as facas do CS que podem vir com playside 100% azul, como é o caso também da Talon, que, com o melhor pattern do mundo, 923, nunca dropou em Factory New. Outra Blue Jams muito desejada, que é a Skeleton 403, apesar de não ser 100% de azul, passa hoje de 150 mil dólares e nunca dropou também em Factory New. Ou seja, esse player aqui acaba de fazer a história, já que muitos estão considerando a Nomad Blue Jams como a segunda melhor faca Blue Jams possível, perdendo apenas para a Karambish. Realmente, eu concordo e eu penso aqui, tá, particularmente, que essa Nomad 577 Factory New, única no mundo, com a melhor float possível, deva vender acima de 200 mil dólares, ou seja, mais de 1 milhão de reais. Se no primeiro dia já recebeu uma oferta de 120 mil dólares, cara, nessa primeira semana, eu espero que algum colecionador vai chegar perto de 200 mil dólares para tentar comprar essa faca. Esse realmente é um item muito, muito raro, ele tava abrindo aqui uma boa quantidade de caixas e logo depois de dropar essa Nomad, ele dropou uma Skeleton, tava sortudo, cara, no dia. E essa faca é sensacional no CSGO, primeiro tem essa animação rara aí, que é irada, tem um backside, mano, completamente azul também. O que é raríssimo em facas Blue Jams. E ela tem essa animação aqui, em particular, que eu gosto demais, galera. Sou suspeito por falar da Nomad que eu tenho uma parecida com essa, né, mas em Minimal Air. Cara, simplesmente uma faca que no CSGO já era fantástica demais e no CS2 só tem a melhorar, tá? Digamos que no CS2, basicamente, é uma versão mais atualizada, com gráficos melhores e a faca fica linda também. Pois bem, não tenho certeza qual vai ser o preço de venda dessa faca, mas eu espero perto aí de um milhão de reais, quem sabe até mais. Posso fazer um vídeo pra vocês quando eu souber mais a respeito do preço de venda dessa faca, ou se ela vai ser leiloada, que é uma das possibilidades. Vamos descobrir em breve. Por enquanto, só o que eu tenho pra falar é praticamente impossível uma faca dessa ser dropada de novo em Factory New no futuro.